Chate! Pegamos a casa, amanhã 10 da manhã estamos... 10? Fica até quando lá? Não é duas? 10 da manhã é um tranche, é 10 e 50. É do dia 19 até. Boa. Dia 23, né? 24. Como é que a gente tem 24? 6 dias. Tati, quanta é a passagem do Brasil para a Tailândia? Meu Deus! Vai arrumar, Lincoln! Opa! Opa! Cabe a passagem desse bom? Cabe a passagem de novo? Oxi! Meu anime! Sério! Você vai ver. Chega lá. Você já viu a casa? Você já viu a casa? Deixa eu ver. Olha! Tem 4 piscina, de sobra. Não mostra a bruxa de dinheiro. Quarto. Quarto que só o cara era falando. A casa lá. O que é isso? Vou mostrar aqui. Onde é isso? Mostra uma que não dá para ver. Mostra uma que não dá para ver. Opa! Tem que ter água. Opa! Opa! É uma pousada? Deixa eu ver. É uma pousada inteira? É uma pousada inteira? Caralho, Gui. Bota. 6 mil pagaram. É um diário? Não, total. Ah, que susto do ar. É um diário. É um diário. É uma pousada inteira. 6 mil. Aí eu dividi por 6, eu e o Marco a gente. A gente faz regra tipo assim. Não pode ser produção. Tem alguma parada de chegar diferente. Você consegue mostrar o mundo. Só vale. A gente fica lá, curtindo até dia 23. Tinha mãozinha. É golpe. Só vale. Tinha mãozinha.